Você já se perguntou por que algumas pessoas fazem tudo certinho na hora do cuidado com as plantas, mas mesmo assim ela não fica tão bonita igual a de outras pessoas? No vídeo de hoje nós vamos mostrar experimentos científicos e podem ser a resposta para isso. Cuidar de plantas é uma tarefa relativamente fácil. Só precisamos entender qual é a necessidade de cada espécie e atendê-las, deixando-a em locais com a iluminação que elas gostam, fazer a regra adequada, adubar de maneira correta, tratar das pragas que podem aparecer, fazer a poda e etc. Mas mesmo assim tem algumas pessoas que parecem que tem um dom e conseguem fazer as mesmas coisas e deixar as plantas muito mais bonitas do que outras. Você já se perguntou por que isso acontece? Nós vamos apresentar alguns estudos e experimentos que podem ser a resposta para essa pergunta. Mas primeiro, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Grande parte das pessoas que tem um jardim muito bonito, que tem a mão boa para a planta, tem o hábito de conversar com elas. Será que isso faz diferença? Então, um estudo realizado pela Royal Horticultural Society, avaliou 12 vasos de tomate nas mesmas condições de solo e cuidados durante 30 dias. Além disso, o estudo reuniu 10 pessoas, entre homens e mulheres, que leram um trecho de livros em voz alta e os gravaram. Essa gravação foi reproduzida por meio de fone de ouvido para os 10 vasos de tomate, sendo um para cada participante. Além desses vasos, tiveram ainda outros dois que estavam sobre as mesmas condições, mas que não receberam nenhum áudio gravado como os demais. Depois de um mês estudando os tomates, os pesquisadores perceberam que aqueles que ouviram as pessoas recitando os livros apresentaram um crescimento maior e mais rápido que os outros tomates que não tiveram esse contato. Com um detalhe, os tomates que escutaram áudio de mulheres ficaram em média 3 centímetros mais altos do que os tomates que escutaram áudios de homens. Se você ficou impressionado com esse estudo, então espere até ver esse outro experimento que foi realizado pelo Instituto Ikea em Dubai. O objetivo era demonstrar para crianças os efeitos negativos do bullying. Para isso, duas plantas idênticas foram retiradas de uma sessão de jardim de uma loja e tratadas de uma maneira diferente. A primeira era exposta por meio de gravações a palavras ruins, brigas, xingamentos. E a segunda planta era exposta apenas a elogios, gentilezas, palavras positivas. Os demais tratamentos foram idênticos, com a mesma exposição solar, a mesma temperatura, quantidade de água, fertilizante, tudo igual. Essas duas plantas foram colocadas em uma escola nos Emirados Árabes, para que os alunos pudessem observar as gravações e ver o desenvolvimento das duas plantas ao longo do tempo. Um mês depois do início dos experimentos, os resultados foram impressionantes. A planta que só ouvia elogios, palavras bonitas e belas, se desenvolveu muito bem e ficou muito bonita. Já a planta que ouvia só palavras ruins, xingamentos, murchou e ficou muito menor do que a primeira planta. Olha aí a imagem das duas plantas. Ou seja, esse experimento demonstrou que não basta a planta apenas escutar as pessoas falando qualquer coisa, ou recitando qualquer texto. A mensagem tem que ser positiva, tem que ser algo que transmite boas energias para a planta. Com base nesse experimento, imagino que um lar onde as pessoas vivem em harmonia e se respeitam, provavelmente vai ser mais fácil ter um jardim muito bonito, do que um lar onde acontecem muitas brigas e muitas discussões. Eu vou deixar o link desse experimento aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira saber mais. Além desses dois experimentos, já existiram também outros estudos que demonstraram que o simples fato de conversar perto das plantas as ajudam. Porque quando nós falamos, é liberado o CO2 ao redor delas. E esse gás expelido naturalmente é utilizado pela planta como matéria-prima para fotossíntese. Portanto, essa quantidade de CO2, mesmo que pequena, contribui na alimentação da planta, ajudando ela a crescer bem e saudável. Então pessoal, a resposta da pergunta como fazer suas plantas crescerem mais, talvez seja simplesmente tratá-las com muito carinho. Cuidar delas do jeito que elas merecem. A verdade é que tratar as plantas com carinho, conversar com elas, além de fazer bem para a planta, também faz bem para a gente. É similar a uma terapia. Acaba com o estresse da rotina da semana e nos ajuda a esquecer um pouco dos problemas. Então me diga aí nos comentários, você conversa com as suas plantas? Além disso, você acredita que o seu carinho, a sua conversa, faz sua planta crescer mais e melhor? Se você gosta de plantas, se inscreva no canal, porque aqui vai ter muita informação sobre elas, com vídeos todas as semanas. Muito obrigado por assistir até aqui, assista também os outros vídeos do nosso canal e até a próxima!